Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui um unboxing. O que é isso aqui? Nós vamos abrir com vocês essa caixinha, que é uma novidade. Isso daqui é uma novidade em lavagem nasal. Lembrando que nós não ganhamos nada da indústria farmacêutica, então isso aqui não é uma propaganda. Isso aqui é para ensinar para vocês uma novidade e como usar um dispositivo corretamente. Então você que gosta de fazer lavagem nasal, você que já usa garrafinha, que já usou aquela iota, já viu os nossos vídeos aqui no canal, isso daqui é uma novidade, acabou de chegar nas farmácias, algumas farmácias ainda nem tem, que é o Nasoar Iota. Vamos olhar aqui, isso aqui é uma amostra grátis, a gente recebeu hoje dos representantes e nós vamos abrir aqui com vocês. Então vem com essa caixinha, vamos abrir aqui, vem uma garrafinha dentro, que parece uma xícara, nós vamos mostrar aqui mais em detalhes, e vem os famosos sachezinhos. Tem ainda também uma bula explicando como é que se usa. Então eu vou explicar aqui para vocês e depois nós vamos aqui mostrar em outro vídeo como eu mesmo usando. Então vem a caixinha, vamos deixar a caixinha do lado, vamos direto aqui para a garrafinha. A garrafinha muito legal aqui com a ponta de borracha, bem macia. Vem com o mesmo, vem aqui com a, parecendo uma xicrinha do Aladim. A gente, como é que se usa? Você coloca o sachezinho dentro, dá exatamente o mesmo que a garrafinha, 240 ml. Se você tiver o sachezinho do menor, que vem do Nasoar Baby, você também pode usar os 120 ml. Mas esse daqui já vem com 240 ml, você coloca o sachê dentro, coloca água até os 240 ml, tampa. Tem um buraquinho aqui, que é feito para você, caso você queira controlar, se você tampar, a água não despeja. Se você deixar solto, então coloca a cabeça para o lado, abre a boca e despeja. Essa água que ela vai demorar um pouquinho, ela vai lavar, passar pelos seios da face e sair do outro lado, tá bom? Pode ser feito com a boca aberta, também igual o outro. Pode ser feito com a língua no céu da boca, que é mais difícil para algumas pessoas, tá bom? E qual que é a vantagem desse? Não tem pressão. Então, algumas pessoas com a lavagem nasal, aperta muito forte, volta no ouvido. Recentemente atendi aí, no meu consultório, umas três pessoas com infecção de ouvido por lavagem nasal com as garrafinhas. Então, as garrafinhas não são tão inocentes assim. Elas são muito legais de fazer, mas você não pode apertar com força. Esse daqui não tem jeito de colocar força, é a própria gravidade que lava, tá bom? Então, se você coloca, vai lavar e aquele catarro, aquela secreção que está ali, vai sair do outro lado, vai causar um alívio. É só virar do outro, se achar que está muito rápido, aperta um pouquinho o botãozinho aqui, o buraquinho, vai sair mais devagar do outro lado, tá bom? Isso é uma novidade, é um novo dispositivo, só tem esse no mercado por enquanto, já já vai ter os concorrentes, mas parabéns aí para o pessoal da Mirales e da Nasoar que lançou esse dispositivo inovador. Um abraço aí, fiquem com Deus!